Olá, meu nome é Gabriel Lima, vou apresentar hoje o resumo do meu projeto de iniciação científica, cujo título é Interoperabilidade e os Efeitos no Sistema de Pagamentos Brasileiro, CPP, e a partir daí eu vou fazer uma análise empírica nos casos julgados pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, entre os anos de 2013 até 2022. Observa-se de maneira introdutória que a partir do encontro sincrônico entre a estabilização inflacionária e o começo da popularização da internet, o Brasil experienciou uma nova fase no seu sistema de pagamentos, especialmente na indústria de pagamentos eletrônicos como os cartões. Não obstante as intervenções promovidas pelo Banco Central, o cenário de concentração se manteve parcialmente inalterado por diversos fatores, destacando-se as características próprias da indústria nacional até então. É importante pontuar que o mercado de milho de pagamento é caracterizado como um mercado de múltiplos lados, ou seja, um agente, para prestar o serviço, ele precisa necessariamente de uma plataforma que geralmente é oferecida por outro agente concorrente. Então, nesse caso, foi desenvolvendo um alto nível de verticalização, ou seja, agentes adquirindo outros agentes, relações de exclusividade, altas barreiras à entrada e a inexistência de interoperabilidade entre os serviços prestados. Diante desse cenário, a autoridade regulatória e concurrencial realizaram conjuntamente diversas medidas interventivas no setor, dentre as quais destaca-se a cessação da relação de exclusividade entre a Visa, bandeiras de cartão, e a sua credenciadora, a VisaNet. No cenário regulatório, entre as regulamentações editadas, convém apresentar a Lei nº 12.865, de 2013, que, ao criar um novo marco regulatório para o sistema de pagamento brasileiro, dispôs sobre a implementação da interoperabilidade, inter e intra-arranjo de pagamento. Por meio de circulares, o Banco Central trouxe uma definição própria de interoperabilidade, visando conferir uma autonomia das partes. Contudo, esse conceito apresenta limitações, pois permite a interpretação do agente. Então, esse agente pode utilizar a interoperabilidade no desenvolvimento de acordos segundo o seu próprio interesse. Dessa forma, a presente pesquisa tem o intuito de identificar a posição do Cade a respeito da interoperabilidade e os seus prováveis efeitos nos meios de pagamento integrantes do CPB. Passando para o exame empírico dos julgados, em que a autoridade teve a oportunidade de analisar, convém apresentar que, entre o período de 1995 e 2002, 161 processos foram de prevenção, apuração e repressão foram analisados, dentre os quais somente oito efetivamente traduzem o mercado de meios de pagamento integrantes do CPB. Convém apresentar que, além dos efeitos positivos da interoperabilidade, como a possibilidade de aumento de competição, o incentivo à inovação, não é uma medida que, por si só, traz efeitos positivos, uma vez que, entre outras circunstâncias, o próprio nível de interoperabilidade implementado no contexto empresarial que vem se transformando e as características estruturais dos meios de pagamento possuem o potencial de reforçar a concentração do mercado, o que foi apresentado nessa análise quantitativa e qualitativa dos oito casos registrados na pesquisa. E, por fim, destacando o último caso, que é o ato de concentração número 003969-2020-17, em que o CAD, ele já considerando a importância do varejo online e o movimento do mercado de meios de pagamento, fomentou o debate sobre diversos temas, ele acabou se debruçando sobre a necessidade de uma evolução da análise tradicional da autoridade concorrencial e os indícios de uma adoção, de um enforcement ex-ante na economia digital. O mesmo movimento está sendo percebido em outros países, como a aprovação do DMA pela Comissão Europeia. Então, apesar da percepção que o CAD está acompanhando a produção dos especialistas na referência temática, convém apresentar que os reais impactos da interoperabilidade dos meios de pagamento, especialmente a partir do panorama de uma economia digital, deverão demandar um maior aprofundamento técnico de sua análise e uma atenção redobrada aos movimentos dos agentes. Porque, a partir de uma arquitetura interoperável, vai se tornar cada vez mais comum que grandes pictecs atuam, não fiquem restritas somente ao mercado, e atuam em diferentes elos do mesmo ecossistema. E seria isso um resumo breve da minha pesquisa.